salve salve fãs e MMA do Brasil e do mundo UFC 295 que rolou em Nova York esse final de semana os cards principais né que teve duas brasileiros que estavam lutando foi uma luta muito acirrada né vamos começar falando sobre Mackenzie Graham e a Andrade né eu tava apostando bastante na semana Mackenzie Graham mas o que acontece ela tomou um nocaute né ela encaixou umas queda muito boa na luta porém ela não resistiu ao poder de mão da Andrade agora Thomas Pinal versus o Palo Palo Kovic esse cara aí esse cara russo né eu pensei que o Palo Kovic ia nocautear o cara velho porque o bicho é monstro né mas o que acontece foi o efeito errado cara o outro foi mais rápido acabou acertando nocaute no cara o cara caiu duro e tchau e benção agora a luta principal a luta principal tivemos Alex Pereira Poitão Brasileiro versus Jerry Prorasca né foi uma luta muito rápida no primeiro round o Alex Poitão até encaixou uma guilhotina ele conseguiu levantar de uma queda que o Jerry entrou encaixando ele também deu uns low kicks bem forte nas pernas do Jerry Prorasca e o Jerry Prorasca sentiu os golpes que teve um chute dele que ele levou que ele até caiu no chão né no segundo round o que a gente já esperava Jerry Prorasca já deu uma pressão a mais no Poitão Poitão parecia estar cansado porém quando ele chegou perto da grade ele deu dois cruzados um de direita e o Jerry encaixou um direto que passou aqui raspando e o de esquerda entrou em cheio no queixo dele cara ele caiu ele mesmo no final da luta falou que desmaiou e caiu no chão agarrando as pernas ainda do Poitão mas ele já tava em Nárnia né que que vocês acha aí que vai acontecer se acha que o Poitão vai lutar com o Adesanya porque no final da luta ele desafiou o Adesanya aí porque o Adesanya tá meio depressivo que é voltar a lutar em 2027 e você acha que a próxima luta do Poitão vai ser contra o Adesanya ou vai ser contra o Rio eu acho que tinha que ser contra o Rio cara que é uma rivalidade que eles já tem aí porque o Rio lutou contra o Glover Teixeira e vai ser um casamento legal aí pra gente ver né mas o Rio tem uma mão pesada o Poitão também vai ser uma luta do caramba eu quero ver essa deixa no comentário aí qual luta que você quer ver a próxima tchau tchau se inscreva curta e compartilhe hein e vai ter mais episódio de vlog galera